E chegou o momento mais esperado de hoje, o sorteio da campanha Natal Premiado Amigo Léo. Professor, tá tudo preparado aí? Vamos conferir quem irá levar esses 10 mil reais? Oi Nelly, tudo bem? Nelly, aqui tá uma verdadeira loucura. Eu tô aqui com a Sandra e com a Marli, do departamento de marketing da Léo Madeiras, e nós vamos fazer hoje o sorteio daquela promoção Natal Premiado Amigo Léo. No Natal passado agora, o amigo Léo ia numa das lojas da Léo Madeiras, fazia a sua compra e a cada 200 reais ele recebia uma raspadinha como essa aqui. E nessa raspadinha dava pra ele o quê? Duas chances dele ganhar. A primeira chance ele raspava e ganhava o quê, Sandra? Ele poderia ganhar relógio de pulso, relógio de parede, camiseta, boné, caderno, caneta. Nossa, gente, foram mais de 60 mil prêmios que muita gente ganhou ali na hora e depois também participou da segunda fase dessa promoção, ou seja, a segunda chance. Marli, explica cá, vamos relembrar como é que ele participava pra concorrer aos 10 mil reais. Bom, depois de raspar na loja e ganhando ou não o prêmio, ele preenchia o cupom, colocava na urna na loja, todas as urnas vieram pra cá, hoje pro estúdio, nós vamos fazer o grande sorteio. Quer dizer, aqui, agora, hoje, 2009, nós vamos fazer o sorteio de 10 mil reais em máquinas e ferramentas pra você, amigo Léo, que concorreu, que tá participando dessa promoção. E agora então a gente vai fazer o sorteio. Meninas, vamos jogando o cupom pra cima, eu vou ficar de costas. Vambora! Ah, não deu, não deu nessa, vai ter que ser na próxima. O ganhador que vai tá aqui na minha mão, o sortudo, o sortudo tá aqui. 10 mil reais. Vamos ver aqui, vamos ver. É da nota fiscal 596785, não tem o nome, mas a gente verifica. Não tem o nome? Então nós vamos fazer o seguinte, Marli, dão a verificada então pra mim o nome? Vai verificar agora, só pra ver se tá tudo correto, o nome tudo certinho. Marli, vê pra mim se tá correto. Valeu, Marli! Valeu, valeu! Olha, 10 mil reais o ganhador. Vem cá. Você levantou o nome? Nosso cliente premiado é Soler ou Soler Marcenaria e Comércio de Imóveis, daqui de São Paulo, da loja de Interlagos. E a categoria do nosso cliente, Jacaranda Plus. Parabéns você da Soler Marcenaria, parabéns loja de Interlagos. Nelly, um bom domingo a todos, boa sorte, um bom 2009. Tchau, tchau! Parabéns a você, nosso querido vencedor e sucesso nesse ano de 2009. E aí, um bom domingo a todos, boa sorte, um bom domingo a todos.